Bom, a gente vai dar então início, é a nossa mesa redonda, a gente está muito contente com esse lançamento do livro de Machado, Fazendo a Cidade, Trabalho, Moradia e Vida Local, entre as camadas populares urbanas. E vou primeiro apresentar a mesa, essa relíquia da sociologia urbana, que todos conhecem, o professor Luiz Antônio Machado da Silva, Luiz César Queiroz Ribeiro, que é professor do Ivo, Jussara Freire, professora da UF de Campos, Raquel Barros, que é pesquisadora da FASE, e Paloma Menezes, que é pós-doc da FGV. Todos nós, de alguma maneira, fomos formados para o Machado, ou diretamente, Paloma e Jussara foram orientadas por ele, ou numa parceria que foi se construindo ao longo da nossa vida acadêmica, de uma interlocução bastante grande. Então, a ideia de formar essa mesa, e fazer assim, em vez de fazer só, até porque ele é um pouco resistente a isso, num evento social acadêmico, com o lançamento de uma livraria tal, a gente pensou um pouquinho em celebrar o Machado. E acho que a melhor maneira de celebrar, foi o que a gente falou, ele topou a ideia e tal, porque está muito contente com o livro, então nem resistiu. Foi um pouco isso, quer dizer, pessoas, todas nós, todos nós, da área de sociologia urbana, é porque você é gênero feminino aqui, predomina, né? Todos nós, aí eu fiz a correção gramatical, mas, todos nós, da área de sociologia urbana, e todos nós que temos, assim, alguns de forma mais recente, porque são mais novos, alguns há muitas décadas, no nosso caso, temos uma interlocução permanente com o Machado, uma troca, uma parceria, um aprendizado, e, além disso, todos nós, que isso é uma característica do Machado, ficamos também muito amigos dele ao longo desse processo, dessa caminhada. Então, a ideia foi essa mesa que atravessasse um pouco essas gerações de seus alunos, seus parceiros, seus interlocutores e de seus amigos. Bem, eu queria começar esse evento, né, dizendo que eu estou nervosa pra caramba, gente, muito nervosa de falar do Machado. Não era isso que eu ia dizer, não. Porque eu queria dizer o seguinte, eu queria agradecer muito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Mólia, na editorial, na pessoa de Mariana e de Vitor. Porque, mais que uma editora, a Mólia foi uma parceira absolutamente cuidadosa e absolutamente comprometida com essa proposta do lançamento da coleção e com essa proposta de... Então, bora, vamos, porque Machado produz muito, é meio arcoólico mesmo, mas ele produz assim, as pessoas vão pedindo os textos, os textos, os textos, e ele mesmo organizar, parar pra sentar, pra organizar um livro dele, ele não faz. Então, essa ideia, assim, de vamos começar e vamos... Se a gente está lançando uma coleção pra pensar o urbano hoje, né, em nossas cidades, vamos começar com Machado e isso foi muito bacana. Queria também agradecer muito ao Cidades, na pessoa de Lia Rocha e de todos os parceiros, todos os integrantes, que o Cidades é nosso laboratório de pesquisa urbana e tem uma coisa muito bacana também de troca de uma relação absolutamente horizontal e eu acho que é o que faz o urbano aqui, né, na UERJ, ter uma dimensão e uma vitalidade. Queria agradecer ao Programa de Paz-Graduação em Ciências Sociais, nosso PPCIS, que nos deu apoio especialmente à linha de estudos urbanos e à especialização em Sociologia Urbana, que também nos deu esse apoio. E acho bacana, assim, que nesse auditório tem colegas, tem amigos, parceiros, etc. E tem estudantes da graduação, especialização, mestrado, doutorado, todos eles, assim, que conhecem Machado de longa data. Conhecem Machado de longa data porque aqui não é, né? Diversos cursos eles estão lendo, eles estão discutindo Machado. Quando encontram Machado pela primeira vez, né, professor Machado, e logo Machado vira o Machado, né, e vira, assim, uma figura de interlocução. Mesmo quando eles não estão lendo algum texto, debatendo algum texto dele, as coisas ficam ressonando. Bem, é... Por último, não, tem mais duas coisas, né? Assim, ainda institucionalmente, quer dizer, muito contente também porque o primeiro livro dessa coleção, Engrenais Urbanas, que nós estamos lançando, curadoria de Juliana Farias, Lia Rocha, Monique Carvalho e Márcia Leite. E que é, assim, uma proposta muito bacana, que a Mora, ela acolheu e deu todo o apoio, né, de pensar como se dá, reunir estudos, pesquisas, contribuições de pesquisadores e pesquisadores para pensar, hoje em dia, como se faz a gestão do território e de populações nas nossas cidades, quais são as práticas governamentais, quais são as tensões, as resistências, as negociações dos diferentes atores que estão se deparando com essa nova forma de produzir o urbano e que estão, na verdade, resistindo, se ajustando, negociando ou, simplesmente, tentando gerir a sua própria sobrevivência. Então, a gente já tem alguns volumes pensados, aliás, muitos volumes pensados. O próximo vai ser uma coletânea sobre a cidade do Rio de Janeiro e a gente espera que ela tenha uma vida longa e que, enfim, dê vazão a toda essa vitalidade que tem hoje sobre o campo da sociologia urbana e eu acho que, especialmente, entre os centros que têm essa vitalidade, o Rio de Janeiro, com diversos institutos, né, o que, na verdade, tem uma produção bacana. E aí, assim, vou falar dez minutinhos, no máximo, menos até, porque eu não preciso falar só dez, sobre por que começar essa coleção com o Machado, né, que foi absolutamente consenso entre os curadores, entre a Mola e o Mola e o Latal. Sobre a relevância da produção do Machado, não preciso, acho que todo mundo conhece, né, mas eu queria destacar a sua consistência ao longo do tempo. Nós temos, nós reunimos aqui artigos publicados em revistas diversas, alguns indeterminados livros, de 1967, A Política na Favela, que eu acho que é um dos poucos artigos brasileiros que continuam sendo lidos, relidos, reinterpretados e discutidos, né, até o texto mais recente que tem aqui é de 2013. Então, ele fala em 50 anos, mas são mais de 50 anos de sociologia das classes populares urbanas. E Machado tem, assim, eu reli o livro novamente agora, né, para o lançamento da... E ainda me surpreende a coerência, né, e a consistência, a coerência, das reflexões do Machado. Não que ele não tenha, não disse que você ia rever? Não que ele não tenha revisto ideias, relaborado conceitos, densificado análise de alguns processos, etc, etc. Mas eu queria destacar alguns pontos, né, primeiro eu acho que toda a sua reflexão e a sua produção, né, foi orientada por uma questão, né, que nas várias horas de entrevistas, algumas delas, à beira da piscina, porque eu sei que ele deu ali, e a Jussara, né, pro artigo que compõe o último texto dessa coletânea, né, é... o próprio Machado definiu essa... né, a sua... o que dá unidade à sua produção, uma postura existencial, existencial, no sentido de uma... ele não coloca isso, ele coloca, na verdade, eu sempre gostei desse campo que foi tipificado como marginal, mas eu acho que, na verdade, é muito mais que isso. Eu acho que essa postura existencial do Machado é, no sentido, uma crítica radical aos dispositivos de dominação e um interesse profundo, continuado ao longo de toda a sua carreira acadêmica, pelas classes populares urbanas. por sua sociabilidade, pelas mais... suas mais diversificadas formas de sobreviver nessas nossas cidades, em vários contextos, mas sempre desigualdade, segregação, sempre contextos violentos para ela. E oito, sem nunca idealizá-las, né, nem idealizá-las, né, o povo, como se... nessa ideia daí da o povo, mas também sem nunca desclassificá-las a partir de uma falsa suposição de que... de considerá-las a partir de uma certa... do que lhes faltaria, né, do que seriam as suas carências, do que... de como elas deviam se adequar a tal ou qual linha de conduta supostamente virtuosa. Para mim, é sobretudo nessa postura pessoal e intelectual, né, que reside o compromisso sempre reafirmado de Machado, primeiro com o campo da sociologia urbana e com a pesquisa empírica junto a essas camadas em seus territórios de moradia, no mundo, no seu mundo de trabalho, em seus espaços de sociabilidade. E por isso também que ao longo de sua trajetória, eu acho que o Machado foi capaz de compreender é... trabalhando em diferentes ângulos, né, recortando de diferentes maneiras, por diversas questões, qual é a experiência de vida e qual é a experiência de cidades, né, das classes populares urbanas. Isso, para mim, é uma coisa que dá consistência e coerência, eu acho que a sua produção desde o início até hoje, rompendo com os mitos, com os dogmas e com os conceitos dominantes no campo da sociologia urbana. foi assim, por exemplo, quando, numa época que todo mundo discutia populismo e cooptação, ele forja o conceito de controle negociado, para pensar a relação Estado-favela. Num momento em que ainda se trabalhava muito fortemente uma homogeneização dos moradores de favela, como os pobres urbanos, carentes, etc., ele formula o de burguesia favelada. Ou, quando ele vai trabalhar diversas matizes das relações em poder, crime e território, através do conceito de sociabilidade violenta. Sempre buscando entender de outra maneira, sempre levando muito a sério o que os seus interlocutores lhe diziam e sempre de uma perspectiva de que os atores são sempre competentes e que a gente tem que respeitar e tem que entender que a pessoa que eu entrevisto pode não saber o que é um dispositivo no sentido cotidiano, mas vive experimentos dispositivos de dominação cotidianamente e que a gente tem que aprender com eles. Agora, também tem uma coerência no segundo sentido que eu queria enfatizar, que é, ao contrário que se a gente der uma passeadinha pelo LATS e for vendo o título dos artigos que ele publicou ao longo dos seus tempos de sociologia urbana, parece que ele foi se dedicando a diversos temas, etc, etc. Mas, às vezes a gente lê o livro, e todo mundo deve ler, comprar o livro e tal, identifica um profundo nexo entre os temas que ele percorreu e que, na verdade, eles não foram abandonados do foco da sua produção, eles são revisitados, repensados a partir de uma busca constante de entender como eles se reposicionam em contextos diversificados. Como ele mesmo afirmou na conferência, uma conferência que ele deu aqui na UEMS, que é o primeiro texto desse volume, e que eu descobri com um certo impacto que já foi 20 anos atrás. Porque foi 20 anos, não, 10 anos atrás, 20 anos é demais. Lia estava aqui, não podia ser, 20 anos atrás. Eu acho que o fio condutor das suas pesquisas é o problema, ele gosta de dizer, o problema da integração como expressão da questão social e da prática conflitiva dos atores. Eu acho que, trabalhando dessa maneira, tendo esse fio do condutor, esse fio condutor, Machado, percorreu ao longo da sua vida acadêmica, do seu trabalho, diversas faces, diversas modalidades de tratamento desse conflito que é fundante nas nossas sociedades. Em suas diversas expressões, muitas vezes, são conjunturais. Por exemplo, no primeiro momento, focando no problema habitacional, porque era assim que ele estava construído naquele contexto intelectual, naquele contexto político. Depois, na ação coletiva, que se queria emancipatória e enfrentando o Estado. Depois, na informalidade, em diversos momentos, num momento como estratégia dos baixos, ou então combinado com a estratégia que foi chamada os de cima, para tratar do problema da inclusão das camadas populares na cidade. E, retomando agora, pelo foco do empreendedorismo, para pensar como é que a relação em política e mercado mudou de tal maneira que explode os conflitos, explode as possibilidades de integração social e nos coloca todos diante de uma outra construção que passe por essa ideia de inclusão produtiva. Eu acho que é isso que torna a obra de Machado tão relevante para ser lida, relida e inspirar as nossas reflexões. E eu acho que é isso também que torna essa interlocução direta ou indireta sempre estimulante. E, por isso, acho que vale a pena reler, inclusive em conjunto, o texto de 1967 para pensar exatamente no que o Estado mudou e como mudou e o que é reapropriado. E, só para finalizar, eu gostaria de dizer, apontar uma outra coerência, essa de ordem pessoal. Quer dizer, é a maneira, da mesma maneira como ele se relaciona com seus interlocutores de pesquisa, as pessoas que ele entrevista, ele se relaciona, assim, com todos seus alunos, com todos os seus colegas, etc, etc. E, com uma generosidade intelectual que está nos seus textos, explorando certas questões e apontando muitas vezes nessas, nos seus textos, quer dizer, os caminhos que ele está seguindo, as pistas analíticas que ele tem, ajudando a gente mesmo a pensar e a desdobrar no nosso próprio trabalho. E faz a mesma coisa com seus alunos, seus orientandos, seus colegas, tanto que ele é muito solicitado para ler não só as teses, dissertações, etc., mas as primeiras versões dos nossos trabalhos, dos nossos artigos, etc., porque se a gente coloca um pouco da produção do Machado nesse primeiro volume, muito da produção de Machado, ela está dispersa, partilhada, incorporada pelos sociólogos urbanos, não só do Rio de Janeiro, mas, acho que, de todo o Brasil, fora outras colaborações, de todas as idades, como vocês veem aqui, representadas nessa mesa. Então, é isso que eu queria dizer, muito feliz com esse lançamento e muito feliz também da gente poder homenagear o professor Machado, que é professor, mestre, amigo, parceiro, enfim, é o Machado. Então, é isso. Parabéns, Machado. E aí, depois de alguma negociação, para quem fala primeiro ou não, porque está todo mundo nervoso mesmo, a Jussara aceitou a tarefa de abrir. não é nada nervoso. Não, mas eu. Então, eu gostaria muito de agradecer a Márcia, Lia, Juliana e Monique, Machado, por esse convite. Obrigado. e é uma imensa honra estar nessa mesa e poder falar da experiência de ter sido orientando por Machado e de como muitos textos e das nossas interlocuções, que estão, os textos que estão nessa coretânea, marcar os caminhos que tomei na tese posteriormente. Quando recebi o convite, muitas lembranças de nossas interlocuções me vieram. Dentre elas, vou apenas apresentar algumas que me parecem exemplares para poder também apresentar Machado como autor, como professor, como interlocutor e como amigo. Em eventos nos quais alguns é... Gente, estou nervoso, desculpa. Em alguns eventos nos quais outros orientandos e eu circulamos, podemos, às vezes, serem qualificados de machadete, como se fôssemos, desculpa o português, uma torcida organizada. E isso, independentemente de nossas diferenças, pois definitivamente não há um machadete semelhante a outro. Nisso, talvez minha apresentação possa elucidar sobre o que nós une na torcida e, nesse sentido, a minha fala poderia até ser denominada, relembrando outros títulos, mas, sentido diferente, como se tornar uma machadete de uma experiência de orientação a uma interlocução densa. Conheci Machado em 2001, recém-chegado no Brasil, quando vi fazer minha tese no IUPERJ, no então IUPERJ, hoje IESP, e Machado me recebeu pela primeira vez na sua estreita sala, quando eu era percebido por muito, inclusive, certamente, pelo próprio Machado, com mais uma estrangeira em busca de aventuras sociológicas no Brasil. Lembro do dia em que eu entrei na sala, intimidada com seu carisma e trajetória intelectual, que pouco conhecia, mas que alguns colegas haviam compartilhado comigo. Ele me perguntou qual seria o tema da minha pesquisa. Respondi euforicamente que era participação popular e talvez, na do original, o orçamento participativo para uma francesa e apresentei bem normativamente que queria problematizar a pesquisa a partir da democracia urbana aqui. E ele, paciente, uma das suas grandes qualidades comigo, pelo menos, me ouvia com sorriso no canto dos lábios, como se pensasse, mas uma gringa etnocêntrica. Percebendo, provavelmente, que não estava considerando as tantas diferenças entre os planos de normatividade democrática franceses e brasileiros, me pediu para entregar um anteprojeto, apenas após ter lido uma série de autores brasileiros e estrangeiros, isto é, não franceses, que me indicou. Comecei descobrindo, assim, os trabalhos de Machado a partir daqueles apresentados no GT Movimentos Sociais da Ampox, o GT dos anos 80, e, em particular, aqueles que Machado escreveu com Alicia Zicard e o outro com Ana Clara Torres Ribeiro, além daqueles de outros autores que participaram desse GT. Fiquei encantada com esses primeiros textos, pelo fato de que a proposta era de retomar os paradigmas que norteavam as análises da época sobre movimentos sociais urbanos. Ainda descobri o livro que me marcou nos anos de 10, A Vez e a Voz Popular, de Ana Maria Doimo, também sugerido por Machado. Fiquei imediatamente simpática com esses trabalhos que eu li avidamente e que interpretava nesta época como uma espécie de Science Studies avant la lettre, uma palavra em francês, desculpa, dos movimentos sociais urbanos brasileiros. Foi com esses livros debaixo dos braços e nossas primeiras conversas em mente que parti para o meu campo em Nova Iguaçu, cidade que ele próprio me sugeriu, me dizendo que é lá que encontraria o que eu procurava. Nisso ele estava quase certo, pois encontrei muito mais do que eu procurava. Durante a tese, outra estimulante surpresa para mim era esse convite para treinar as competências sociológicas que o próprio Machado denomina de canibalização. Quando eu falava uma língua sociológica unilateral na minha chegada, talvez até hoje, mas melhorou, ele me convidava constantemente para exercitar e multiplicar os hibridismos analíticos, desde que não sejam frankensteinicos, e para não levar tão a sério alguns pressupostos analíticos que permeavam as abordagens que mobilizavam na época, insistindo no caráter indexal ou retomando suas próprias palavras, lembrando que no Brasil não é assim que a banda toca. Esse convite foi sem dúvida um dos grandes ensinos da relação de orientação. Observava com admiração os arranjos analíticos de Machado. De Autússer, que encerra inclusive a introdução do livro, bifurcava constantemente para outros caminhos em paralelo, dentre os quais, e só para citar alguns, além dos colegas do Rio de Janeiro, Márcio, Luiz Carlos Frilman, Moacir Palmeiro, José Sérgio Leitilov, Van der Lea Guilherme do Sand, dentre outros, ainda o Antony Litz, Boltanski e o Foucault em dados dos momentos de sua carreira, Lefebvre, Robert Castel, Dazipu, Edlés Hoff, Hoff, enfim, Tevno, Guilherme, e sem esquecer o pano de fundo existencialista de Sartre que permeia sua obra. Em troca das explicações que solicitava muitas vezes por e-mail para ter um registro e mais tempo para compreender como ele elaborava o seu recorte analítico, eu alimento até hoje a sua caixa de correio com qualquer texto que descubra das minhas dos meus achados de sociologia pragmatista de gesto pragmático. E daí partíamos para longas discussões virtuais que se traduziam por trocas de muitos tijolinhos nos quais comentavam nossos achados e nossas reflexões. A curiosidade intelectual e a imaginação sociológica de Machado que observei constantemente pela sua disposição à troca configura um projeto de um recorte analítico híbrido nunca cristalizado e de uma sociologia sempre em curso de elaboração e passivo de ser revisto se ele observar um problema entre o que pensou um dado da realidade que observa e que escapa do seu recorte. Por exemplo, a sociabilidade violenta que é constantemente testada e afinada nos últimos anos a partir seja de questões colocadas por seus interlocutores ou de novos acontecimentos que vão afinando esse trabalho artesanal sociológico de Machado. Então, a flexibilidade analítica e sua abertura para uma pluralidade de mundos sociológicos e antropológicos está em deles o que lhe interessa para compreender o complexo de problemas que propõe estudar na sua obra foi determinante para traçar meu próprio percurso e recusar qualquer tentativa e tentação de reducionismo. Com esse exercício de interlocuções fui estimulado por exemplo a proposta de retomar a política na favela pensando em propor a política na Machado como é talvez pode se resumir a minha tese de doutorado. Após minha tese Machado me convidou para ser assistente de pesquisa e integrar o coletivo de estudos sobre violência e sociabilidade o SEVS em 2005. Nessa época já havia lido muitos outros textos de Machado mas poucos ainda sobre a criminalidade violenta. Conheci então novas dimensões da obra extensa e diversificada de Machado além de novos interlocutores e amigos. No SEVS participei da pesquisa que resultou do livro Vida Sobre Ser e durante essa experiência explorei progressivamente a sua discussão sobre a sociedade violenta e me voltando para a compreensão dos efeitos da ordem violenta sobre as formas de tomada de voz por líderes comunitários e depois com a Juliana Farias e Fábio Araújo por mães de vítimas de violência policial. Então essa experiência foi marcante porque primeiramente e agora em diante os diabos eram estimulados por todos os membros do grupo com os quais teci rapidamente uma relação de complicidade descobri um novo universo de um grupo de pesquisa e com dinâmicas de interlocução que alimentava as inquietações e trabalho de todos. Novamente Machado abriu uma porta para o mundo acadêmico para novos objetos problemas de pesquisa conhecimento e novas amizades. Dessas discussões intensas com todos integrando os cérebros aquelas sobre a sociabilidade violenta me fez saltar aos olhos uma dimensão que havia pouco considerado anteriormente. A centralidade do uso e legítimo da força para a compreensão da ação coletiva e de sua incidência no que tange as formas de acionar a linguagem dos direitos em uma ordem pública contigo a uma ordem violenta. O texto que está no livro em particular Matar, morrer e civilizar de Márcia Leites Luiz Carlos Friedman Machado me apresentou um quadro analítico que dialogava muito bem com a sociologia dos problemas públicos e bem como em outros textos de Machado a questão do esgotamento dos fundamentos materiais da linguagem dos direitos chamou muito a minha atenção desdobrando em novas interlocuções pelo grupo. Por fim, eu acho que o tempo já está no fim, eu gostaria de mencionar um último ponto para terminar. Haveria muitos outros momentos a ser lembrados, mas eu sempre fiquei muito sensível com as atenções, disponibilidade, hospitalidade e afeto que recebi de Machado e de Pina em diversos momentos ao longo dessa estrada de agora 15 anos de interlocução. Os tijolinhos trocados e discutidos, os momentos de ansiedade que da minha parte não foram pouco, apaziguados por palavras de Machado, os puxões de orelha, as oportunidades de troca, os afetos provenientes dessa amizade, os apoios morais e compreensão em alguns momentos difíceis, enfim, suas respostas quando eu estava me encontrando de um dos meus dilemas existenciais e etc. Machado não quer ser um guru, como escreve no texto maravilhoso que me presenteou para abrir meu livro. Eu gostaria de ter conseguido fazer uma apresentação à altura desse texto, mas respondendo posso garantir que não vejo Machado como um guru, mas como um grande amigo e mestre. Encerrando mesmo, eu queria manifestar publicamente meu reconhecimento e gratidão diante de tudo que aprendi com ele, que vai muito mais, que vai muito além de conhecimentos acadêmicos, mesmo os incluindo, e que se situa também junto com esses conhecimentos em um plano do nativo afetivo e existencial. Apenas posso agradecer pela riqueza dessa amizade e das trocas intelectuais que despertaram para mim mudanças também existenciais e uma abertura para outros horizontes de experimentação da autoridade. Obrigada. Muito legal. e, por enquanto, o gênero tem primazia, então nós passamos a... Paloma, Raquel. Paloma? Paloma. Paloma, se você vai passar, então talvez a gente pudesse deslocar um pouquinho, né? É isso. o salve. A gente está... o salve. A gente está... A gente está... Obrigada. E aí eu lembrei que um tempo atrás, há pouco tempo o Machado me contou que ele estava celebrando a centésima banca que ele participava, que ele tinha participado ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando que talvez fosse interessante, para falar da obra dele, na verdade eu acho que a Jussara e a Lia fizeram um belíssimo trabalho, fazendo um balanço da obra dele, e eu tentei fazer aqui hoje de uma forma, enfim, de um esboço, um diálogo entre a obra dele e as orientações do Machado, que eu acho que, para além do legado desse livro e de todos os artigos que o Machado deixa, eu acho que um dos principais legados foram as orientações dele, que ele dedica muitas horas de trabalho, por dia, por semana, por mês, por anos, a nós orientando. Então, aqui eu vou fazer um passeio com vocês pelas orientações do Machado ao longo dessas cinco décadas. Bem, para começar só rapidamente, o Machado em números. O Machado publicou ao longo da vida, segundo o lápis dele, 48 artigos e periódicos, 45 capítulos em livros, e organizou 10 livros, contando, né, esse é o décimo da mórula. Ele participou ao todo de 103 bancas de mestrado, 84 bancas de doutorado, orientou simplesmente 70 alunos no mestrado, 35 no doutorado e 6 ainda estão em andamento. Além disso, esse número não está muito preciso, mas eu fui contando um a um a noites, tem mais de 60 disciplinas diferentes que ele ofereceu, fora as muitas que ele ofereceu repetido, né, porque ela não saberia dizer quantos cursos ele deu na vida, mas 60, pelo menos, diferentes ele deu, em pelo menos 6 universidades. Aí vamos lá, ele começou a carreira dele em 65, dando alguns cursos, dois cursos, né, com o Otávio Velho e com o Zé Arthur Riz, na PUC. Depois, em 75, deu cursos sobre teoria sociológica, metodologia nas ciências sociais, sociologia urbana na UF. Ministrou uma matéria em 75 também, de antropologia urbana, no Museu Nacional. Posteriormente, no IPUR, ele também ministrou disciplinas de teoria sociológica, metodologia, trabalho e pobreza no Brasil urbano, movimentos sociais. Ele ainda tem um curso, coisa que eu não sabia, que o Lácio me indicou, na Universidade da República Uruguai, né, sobre teoria, dois cursos, sobre teoria sociológica e sobre informalidade. Enfim, no IFIX, ele deu, tanto na graduação quanto na pós-graduação, cursos sobre temas diversos, né, as disciplinas obrigatórias, mas também disciplinas sobre o movimento operário, movimentos sociais, sociologia do cotidiano, trabalho e pobreza no Brasil urbano, fora todas as disciplinas da graduação também, né, enfim, todas as obrigatórias, que eu acho que muitos aqui tiveram também o privilégio de fazer disciplinas obrigatórias com Machado, o que é realmente incrível, né, a bagagem teórica dele, além das diferentes disciplinas temáticas, sobre movimentos sociais, trabalho e estruturação produtiva, favela, história e política, sociologia urbana, depois do IUPERJ quase não coube, né, numa telinha a quantidade de disciplinas que ele deu, fora, eu acho que é só um pouco isso, né, enfim, todas as obrigatórias ele já deu, estrutura social na América Latina, habitação, massas de marginalidade, além de movimentos sociais, política urbana, sociologia urbana, relações de trabalho e informalidade, favela política e crime violento, globalização e integração em sociedade urbana, reestruturação social, enfim, marginalidade, integração social, trabalho informal, uma disciplina com a de Sari e com o Werneck sobre pragmatismo e sociologia, e também tem uma disciplina que não tá no lápis dele, mas eu lembro muito bem o que eu fiz em 2010, sobre Foucault e a Ligas. E mais recentemente no IESP, ele mais uma vez continua dando disciplinas obrigatórias, né, teoria sociológica, seminário de testes, muitos alunos também sentem privilegiados terem feito seminário de testes com Machado, ele é muito generoso na leitura e nos comentários dos projetos, deu várias disciplinas sobre favela e o lugar da favela na cidade, eu tive a honra de dar duas disciplinas com ele, enfim, ele deu também sobre moradia, disciplinas com a Márcia sobre favela enfim, um mundo de disciplinas, agora para fazer um passeio rápido, eu não vou demorar muito, gente, por cinco décadas de orientações, os meus guias foram o trabalho da Lia e da Jussara, está no livro, a introdução do livro e o látice dele, então qualquer erro, Machado, culpa do seu látice, por favor bem, como a Jussara e a Lia mostram, na década de 60 o Machado começou fazendo pesquisas em favela conheceu o Antônio Glitz nesse momento era um jovem ingênuo que começou a pensar sobre a heterogeneidade nos territórios favelados nesse momento na década de 60, publicou o artigo Política na Favela enfim na década de 60, enquanto o debate sociológico, né, estava muito voltado pela discussão sobre as condições de produção e reprodução social o Machado começou a tematizar o jogo do bicho fazer trabalho de campo no botiquinho que deve ter arrancado os cabelos da Pina, né Pina? e produzindo um artigo que ficou também muito conhecido também pelo livro, né tratando dos temas sobre marginalidade e subalternidade nesse momento e aí é interessante ver que muitas das das dissertações que vão começar a ser orientadas pelo Machado nesse momento estão muito ligadas a essa temática, né Ana Clara Torres e se bem-hera pelo látice dele parece ser a primeira orientanda faz sentido isso, Machado? ela foi a primeira a defender? não sei parece que sim uma das primeiras, né fez um trabalho sobre biscate biscateiros, né pensando essa questão da informalidade nesse mesmo período eu nem sabia a Julita também foi orientanda dele no mestrado fez um trabalho sobre presídio feminino na década de 80, né o Machado se dedicou muito à análise dos movimentos sociais e nesse período como já foi citado por vocês ele estava à frente do GT Dampot sobre o que debatia movimentos sociais mas é interessante notar que para além de um debate sobre os diferentes temas ele também fez uma espécie de sociologia dos movimentos sociais tentando mostrar quais eram os paradigmas que fundamentavam as pesquisas que estavam sendo feitas nesse período e ele até lançou um artigo com a Ana Clara sobre essa temática na década de 90 sobre essa temática dos movimentos sociais a Anísia Trindade Lima foi orientada com ele pensando um pouco os movimentos de favela carioca movimentos sociais em favelas uma série de outros orientandos também trabalharam sobre diversas temáticas associadas a esse grande guarda-chuva como um trabalho sobre o movimento de amigos do bairro de Nova Iguaçu sobre questões de trabalho sobre estudos de operários também a questão da habitação que também esteve presente em vários dos trabalhos de orientandos do Machado ainda na década de 90 de 80 desculpa alguns trabalhos sobre direitos humanos e classes populares sobre trabalho infantil e também estudos sobre dinâmicas culturais das classes populares apareciam em várias das discussões feitas pelos orientandos na década na década se na década de 70 e 80 né como a Lia e a Sara mostram mercado de trabalho emprego condição de vida da classe trabalhadora condições de reprodução e mudança da classe social eram as grandes temáticas né trabalhadas pelo Machado na década de 90 começa a ter uma uma inflexão né nessa temática ele começa a se preocupar de um modo crescente com as questões sobre criminalidade violenta e os nossos padrões de sociabilidade passam à violência e aí dá pra gente notar também uma mudança nos orientandos né que vão misturando tanto as temáticas dos anos 70 e 80 mas também essa nova preocupação com a criminalidade a Sônia Fleury por exemplo fez uma tese com ele sobre cidadania né Estado sem cidadãos e na mesma época o Michel Mies foi orientado pelo Machado já sendo professor né do IFIX na tese dele sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro além disso o Machado orientou uma série de pesquisadores estrangeiros ao longo da carreira deles também é interessante destacar que ele tem uma influência não só na sociologia urbana brasileira mas na América Latina né vários pesquisadores estrangeiros queriam estudar com ele eu sabia então tem trabalhos de orientados sobre enfim direitos humanos e corporativismo no Uruguai sobre juventude popular e experiências de grupos culturais em Lima e nessa nessa época também começa a se intensificar a temática da violência tem em 70 em 97 um trabalho sobre grupos de termínio em Duque de Caxias em Duque de Caxias né do Josinado enfim nos anos 2000 essa temática da violência continua presente mas vários orientados também vão interclusando violência com outras questões né a Vânia por exemplo pensa na violência mas associada à prosperidade de trabalho empreendedorismo o Pedro Godet fez uma tese sobre punição encarceramento né com Machado já tinha feito mestrado com ele também a Raíza tá puso a Raíza fez um trabalho de mestrado depois de doutorado com Machado sobre política violência violência e um pouco a vida né na Zona Oeste tratando não só do grande foco de muitos orientados que são as tabelas mas também nas outras áreas da pobreza urbana na cidade o Tomás escreveu uma dissertação com ele sobre denúncias públicas contra a violência policial no Rio e é importante dizer que nos anos 2000 além das 3 milhares pode falar 3 milhares 3 milhares e muitas delas fazem parte do SEBS que foi o grupo que também começou a se comportar nesse momento também composta por Itamara que foi bem a tese Jussara escreveu a tese sobre sentidos de justiça né o senso do justo eu não sei qual termos a desculpa Jussara não mudou não mudou que problema as músicas que dá no coração entrega a tese Jussara Jussara em breve vai lançar o livro da tese que já está pronto né para revolucionar para revolucionar a sociologia com o bora chega ali a rocha né e fez uma uma tese interessante sobre rotina silenciamento e ação coletiva né em uma favela no Rio falando de entre aspas facilidade da educação antes de se sanar uma vez que estão né na sociologia do Rio de Janeiro né a professora abrem caminhos fora ela olha ela olha ela Raquel Raquel não fez doutorado com Machado mas fez mestrado com ele olha ela sobre conflitos da categoria do emprego doméstico né pensando dinâmicas das empregadas domésticas enfim antes até da mudança da legislação não foi? foi na transformação da legislação é ae o 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 Caraca! Não, eu não posso colar! Não, eu não posso colar! Juliana... Desculpa pela seleção errada da foto, mas... Juliana começou a trabalhar com Machado no SEVS, levada pela Márcia, né? Na graduação, no mestrado? 2005. 9 anos depois, ela também deu uma tese com Machado, intitulada Governo de Mortes, uma estinografia da gestão de populações das favelas no Rio de Janeiro. Tese importantíssima, referência para todo mundo que pensa violência no Rio hoje. Fábio! Fábio que teve dissertação, tese, vários trabalhos premiados, escreveu, né? Um trabalho com Machado sobre a arte macabra de fazer desaparecer corpos, sobre a Márcia do desaparecimento no Rio de Janeiro. A resposta foi desistida! A resposta foi desistida! Tem que fazer só um pequeno comentário. Alexandre simplesmente fez comigo graduação, mestrado e doutorado. Somos secretários pelo Machado há 10 anos, né? Eu acho que ele ainda colocou aqui na tese. Então, ele cumpriu o prazo. Mas Alexandre fez uma tese também interessantíssima sobre a transformação no problema da favela e a atualização do discurso de remoção num momento em que ainda se questionava se a remoção estava ou não estava voltando como uma política pública. que eu acho que ele, em qualquer, foi um dos primeiros a defender isso publicamente e trazer esse debate de volta para a academia. Né? Enfim, além disso, no mesmo período... A Dinaldo! A Dinaldo! A Dinaldo, o Alex e eu também campeãs no mesmo período do ano. A Dinaldo! Várias outras pessoas que eu não incluí aqui, porque senão a gente ia ficar até amanhã. Com a lixa de oriental... Não tinha como... Mas enfim... O Alex teve a tese premiada como a melhor tese dependida no IESP no ano que ele defendeu sobre pobladores e favelados fazendo uma comparação entre o Brasil e o Chile. O Dinaldo fez um trabalho sobre tráfico, crime e consumo de drogas no Rio de Janeiro sobre violência urbana. E eu fiz uma tese... Eu fiz uma etnografia sobre o processo com muitas aspas de classificação de favelas do Rio, sobre a implementação de UPPs nas primeiras favelas que receberam esse projeto que agora nem existe lá. Enfim, em andamento ainda temos a Carla Matos fazendo o pós-doutorado com Machado, a Marcela Carvalho, que começou em 2013 o doutorado, está em andamento, o Bruno Coutinho, que é presente também fazendo a tese, o Vinicius Lopes, o Vitório, que também acho que está presente em algum lugar. Aqui, ó. É, teses que na verdade, essas teses que estão sendo produzidas no momento, elas juntam vários sistemas que o Machado tratou ao longo dessas décadas. Algumas sobre violência, outras sobre política urbana. A Carla também pensando nas dinâmicas do fã e proibidão, na política na cidade, então acho que no momento atual tem uma mistura de diversos temas que o Machado foi tratando ao longo da carreira. por fim... Ah, olha só! ... ... ... ... ... ... ... ... É do Face dele, gente! É do Face dele, gente! Eu não tenho nada a ver com ele! Por fim, eu só queria fazer um agradecimento público ao Machado, que eu acho que realmente há cinco décadas ele está produzindo, ensinando e orientando a sociologia das classes populares urbanas no Brasil. E com características na orientação que lhes são muito peculiares, sempre fazendo a gente entender o que a gente está pensando e a gente sabe o que está pensando. Né? Tendo... Tendo uma paciência enorme, muitas das vezes discordando com mais do 50% que a gente descreve, mas mesmo assim respeitando, né, a autoria de cada um, a liberdade pra cada um fazer a tese que quer, mesmo que chegue na hora da banca e ele faz isso que não é tese todo mundo. Enfim, queria agradecer o Machado por toda a sua dedicação aos orientandos, que eu acho que é um legado do seu trabalho que fica pra além da sua obra, que é a sua dedicação, sua generosidade, sua amizade com todos os seus alunos e emoção, e afeto e carinho, não sei mais o que. E queria agradecer também publicamente a Pina, que tem tantas horas perdidas que a gente fica logo com o Mano Machado, mandando e-mail de madrugada, querendo respostas imediatas. Desculpa, menina! Desculpa, menina! Tá todo mundo desculpa! Aplausos Aplausos Eu sabia que a gente ia misturar aqui, a transbordar a atividade aqui, Mas então, assim, pra dar prosseguimento, então agora peço a Raquel, né, Raquel Barros, que aí faz também seu comentário. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria dizer que pra mim é uma honra estar aqui nesse debate pra prestigiar. E orgulhosamente celebrar a produção acadêmica do professor Machado, né. Então, pra mim, assim, é emocionante, porque várias pessoas aqui são importantes nessa minha trajetória. A Paloma, por exemplo, foi a pessoa que me incentivou bastante a ir pro IES. Me incentivou também bastante pra ser orientada pelo Machado. E as orientações coletivas que a gente fazia foram ótimas. Então, assim, por mais que tenha sido um período curto de mestrado, pra mim foi um período de grande aprendizado. Inclusive, pela diversidade de orientandos que tinham ali, tinha gente da comunicação, gente que veio de várias áreas. Então, pra mim, foi um momento bem marcante. Bom, como já foi dito, eu conheço o Machado há poucos anos, né. Mais precisamente de 2008 pra cá. E foi quando ele se tornou meu orientador de mestrado, né. E ainda que eu não tivesse mais focada em discutir os temas de interesse dele já nesse momento, ele me forneceu orientações e momentos de trocas valiosos pra que eu pudesse escrever o meu trabalho sobre emprego doméstico, mudança na legislação, que eu gosto muito e é algo também importante, né. Que eu comecei aqui na graduação na UERJ e continuei no mestrado. Mas, mesmo assim, com a mudança de tema de pesquisa, com a mudança de orientação, o professor Machado continuou participando da minha vida acadêmica. Não só nas leituras que eu fiz, mas também na qualificação e na defesa. Então, por mais que não tenha continuado na orientação, continuou junto, presente, orientando e lendo e contribuindo. Então, essa parte explica um pouco, mais ou menos, por que eu tô aqui. Mas, eu vou concentrar as minhas brevíssimas palavras, né, de recém-doutora, na importância que o Machado teve e continua tendo pra mim de várias ordens. Eu sou, né, trabalho numa organização não governamental, mas eu também sou militante de favela. Sou militante do Complexo de Manguinhos, sou militante do Fórum Social de Manguinhos. E, por mais que essa relação dúbia, tripla, sei lá, tantas inserções, ela tenha gerado tensionamentos na produção do trabalho, ela foi importante em vários momentos de pesquisa, inclusive pra pensar a forma de produzir conhecimento. E boa parte dos colegas que eu tenho hoje, que tem essa mesma condição, Alexandre, meu querido companheiro, Juliana também, grande exemplo pra mim, que tem essa mesma condição de serção política, foram orientados pelo Machado. Então, por isso que eu acredito que, de certa forma, mesmo que o Machado várias vezes já tenha ouvido ele se declarando que ele está distante da militância, ele está num outro lugar, o trabalho dele alimenta um determinado tipo de produção acadêmica que também é por ele alimentado. Então, é algo que é muito presente, isso é muito constante. E falando especificamente do trabalho que eu tenho na fase, a gente iniciou uma discussão sobre militarização em mulheres, e o Machado se prontificou prontamente lá a debater com a gente sobre esse trabalho, que é algo que versa muito sobre os impactos do modelo de desenvolvimento urbano e como ele atinge, de maneira perversa, as classes populares, no caso, as mulheres que moram em favelas. E isso só demonstra que o conhecimento que ele produz se coloca muito a serviço de uma prática determinada. Bom, é um pouco nesse sentido que eu posso falar da produção no Machado, e de quanto ela tem me servido para pensar o meu trabalho, a minha militância, de uma maneira, de uma reflexão crítica. Bom, eu escrevi uma tese que fala sobre dois programas. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC na modalidade de assentamentos urbanos, prazo de favelas, e a unidade de polícia pacificadora. Claro, não foi um calhamaço de 400 páginas, que nem a Fala me escreveu, mas tem ali uma discussão sobre. E dois programas que, coincidentemente, ou não, têm início em 2008 aqui no Rio, e dois programas que são voltados para as favelas. Através dessas duas intervenções, eu me dispus a pensar como é que esses territórios e as dinâmicas que existem neles são transformadas, e o quanto isso tem de controle, o quanto isso tem de cerceamento, e o quanto isso tem de ilegalismos. E nessa empreitada, os conflitos gerados nesse contexto, compreender esses conflitos, a imposição dessa linguagem da violência urbana em detrimento da linguagem dos direitos, em territórios populares, vem como essa centralidade que o Machado tanto fala da ideia da violência na cena pública, elas aparecem como dimensões importantíssimas da reflexão que eu fiz. importantíssimas para pensar o aumento do uso excessivo da força nas favelas, para pensar essas dinâmicas cada vez mais explícitas de controle, para pensar programas que, em última instância, se enquadram dentro de um conceito que pode ser lido pelo conceito de sociabilidade e violência, que é o uso excessivo da força para a obtenção de seus interesses. E, ainda que o Machado não diga isso nas análises, esses conceitos que ele elabora, eles ajudam a compreender algumas dinâmicas que estão para além de uma execução burocrática. ele ajuda a fazer, esses conceitos ajudam a fazer uma leitura mais precisa, mais profunda, de dinâmicas muito micro, muito territoriais, muito profundas, que só uma leitura mais, uma reflexão mais aprofundada consegue fazer, e o quanto isso ajuda a entender as dinâmicas presentes no contexto urbano atualmente. E que precisam cada vez mais de uma leitura muito mais densa. Em Manguinhos, com a instalação da UPP, o que eu vi foi a corroboração de um descrédito desse programa, que mais uma vez gerou dinâmicas que estavam referendadas por esse argumento da guerra às drogas, e que colocou algumas leituras positivas, inclusive algumas dentro da academia, por terra, sobre o avanço da segurança pública no Rio de Janeiro. E nesse sentido, é que é importante dizer que ter um pesquisador que, nas últimas décadas, não se asentou de um debate público, que tem disputado leituras sobre a temática da violência urbana, e que se posicionou criticamente contra as falas institucionalizadas ou não, que atribuem a favela, as favelas, o local que abrigam os agentes causadores da violência urbana, é fundamental. E uma passagem sobre isso, sobre a importância de se posicionar, que fala um pouco sobre medo, e o quanto medo que a gente vivencia nessa cidade. Não estou falando da gente aqui, porque aqui está todo mundo um pouco amigo, mas o quanto que é veiculado na nossa sociedade, a ideia do medo e o quanto isso referendo a um certo tipo de postura, posicionamento e atitude para dentro das favelas, que está no artigo violência urbana aqui no Ipolice. O que os favelados dizem quando falam desses temas, que está no Vida Sobre o Cerco, me marcou bastante, que é assim, o medo se reifica e se especializa nos perigos imputados aos territórios da pobreza, cujo caso exemplar da representação social são as favelas, vistas como lugares prêmios de uma violência descontrolada. Não mais se trata de prevenir a revolução subindo os morros antes que ele desça, em um esforço considerado como civilizatório para usar a conhecida da Fórmula dos Anos de 1960. A antiga demanda de controle da ação política converteu-se em reivindicação de repressão cada vez mais violenta, como barreira à descida de bandidos de todos os tipos que seria o equivalente atual daquela forma. Então, para mim, finalizando, porque eu sou bastante breve e estou um pouco nervosa, para mim, ter uma vida dedicada a produzir intelectualmente e com uma produção posicionada e que possibilita tantas, mas tantas reflexões criativas e críticas da realidade é um ganho para toda uma geração e eu me orgulho de fazer parte dela. Então, Machado, muito obrigado por me inspirar e muito obrigado por inspirar a todos nós. Então, para concluir esta rodada, o senhor vai ser bem-vindo. Bom, primeiro, começo agradecendo ao Machado, ao Marcos, pela oportunidade de estar aqui presente na qualidade de homenageador ou de homenageado que está presente aqui nessa solenidade que consagra uma trajetória e, sobretudo, mostra como essa trajetória é marcada pela construção de relações pessoais e intelectuais que são muito profundas pelas formas segundo as quais essas manifestações foram feitas aqui. Então, eu queria falar do Machado, eu queria falar sobre a obra do Machado, mas eu queria começar falando sobre como eu encontrei o Machado. Eu encontrei o Machado primeiro quando eu cheguei no Ipú, nos ídolos, no início dos anos 80. O Ipú, naquela época, era uma sala, praticamente, com três professores, porque os professores tinham todos sido demitidos por um confronto político. E um dos três professores, um deles era o Machado. Bom, cheguei, fui o quarto a entrar nessa geração nova e comecei a me interar sobre como é que era o funcionamento do Ipú, porque eu não sabia. e comecei a escutar que tinha um tal curso do Machado. Tem um curso do Machado que é o curso. Mas qual é o curso? É o curso do Machado. Levei um certo tempo para entender o que significava isso, mas depois de me inteirar pelas experiências que eu fui vendo dos alunos, eu comecei a entender primeiro isso significava uma densidade de formação extraordinariamente elevada e ao mesmo tempo expressava-se uma singularidade na maneira como os autores clássicos eram apresentados nessa cadeira. E essa cadeira até hoje é conhecida no Ipú pelos remanescentes a cadeira do Machado. Então é um pouco isso, o Machado tem um pensamento próprio, mesmo quando ele está dialogando com os autores consagrados. É sempre uma leitura muito especificadora, muito apropriadora desses autores, do seu conhecimento, e que, enfim, se traduz no curso e se traduz também na trajetória do Machado. Depois eu encontrei o Machado outra vez numa sauna. Calma, calma. Calma, calma. Aê! Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu sou caridado e eu sou espada. Não, eu vou explicar. Calma, calma. Comecei a frequentar um poxie, e aí eu conheci o Machado, o Machado é carne e osso, então começamos a ter algumas conversas. E o Machado gosta muito de sauna, e eu também. E a gente começou a ir para sauna e conversar sobre várias coisas que tinham a ver com a poxie, com as nossas preocupações intelectuais, etc. E daí nasceu uma relação genuinamente de interação intelectual. Eu acho que na minha trajetória eu tive poucas pessoas com as quais eu tive uma interação intelectual no sentido de uma troca de verdade. O nosso mundo é muito competitivo, o nosso mundo é muito de defesa e autodefesa, de ataque e autodefesa. Então a gente tem muito pouca oportunidade de fazer interações genuínas com as pessoas, no sentido das pessoas falarem de maneira espontânea, sem estar preocupado com o que o outro vai pensar sobre o que ele está dizendo, porque nós sempre estamos colocados nessa posição de defender o nosso lugar. E isso faz do nosso meio, às vezes, um meio empobrecido em termos de interações intelectuais. E confesso que no Machado, nessas várias saunas que fizemos juntos, nós trocamos muitas ideias interessantes e que ficaram para mim de maneira bastante perene na minha maneira de pensar. Por exemplo, eu encontrei o Machado na terceira fase dele, na que ele relata, na fase dos movimentos sociais. O que a gente discutia nessa sala, será que existem movimentos sociais urbanos mesmo? Ou somos nós que estamos fabricando isso para dar um novo nome àquilo que os moradores já faziam em termos de reivindicações espontâneas por condições de vida? E os intelectuais criaram um conceito novo que, enfim, acabou criando esses movimentos sociais urbanos. De tal maneira que, numa dessas unpox, um grupo que o Machado fazia parte e a Ana Clara Ribeiro também, trouxeram um representante do movimento social. E era um militante. E ali a gente viu o discurso intelectual traduzido na fala daquela liderança ali, mostrando como as ideias têm uma capacidade de performance e ela é capaz também de criar aquilo que nós queremos estudar. Então, eu acho que foi um encontro muito importante. Depois, nós pensamos em desenvolver alguns projetos juntos, mas a gente não conseguiu muito avançar, porque era mais interessante a gente ficar discutindo sobre as ideias do projeto do que, de fato, botar o projeto para frente. E uma delas era um projeto muito interessante, que era uma socioantropologia das categorias estatísticas do IBGE. Lembra disso? Acho que a Sara está trabalhando nisso. E juntamos vários papéis, fizemos várias coisas, mas a gente gostava mesmo era de papear, trocar, trocar, trocar. E aí nasceu uma relação bastante respeitosa e de admiração que eu tenho pelo Machado e pela sua obra. Bom, eu acho que o Machado, eu vim para cá, a Márcia me inscreveu, eu estava no México, entendeu? Eu não sabia se aceitava ou não, se podia aceitar ou não, mas depois eu achei que eu tinha que estar presente aqui. E pensando um pouco no Machado, a primeira ideia que me veio é que o Machado talvez seja um dos últimos representantes de um tipo de acadêmico, que cada vez mais vai ser raro na nossa academia, né? Um escolar. Uma pessoa que pensa de maneira criativa, autônoma, e sem ficar muito preocupado com as pontuações às quais nós somos obrigados, a geração atual, mais ainda, de ter para poder ter as posições que nos dão acesso a recursos. Então, hoje nós estamos trocando os pensadores autônomos, criativos, com uma figura muito pasteurizada, que é a do pesquisador. Que acaba pesquisando com pouca criatividade, com pouca capacidade crítica, reproduzindo muitas ideias e criando muito poucas. Então, a primeira ideia que me passou foi essa constatação que o Machado talvez seja representante de uma experiência acadêmica, que produziu um pensamento porque não está pressionado, não se subordinou, essas dinâmicas que cada vez mais aprisionam a nossa capacidade de pensar. Mas vendo a manifestação de vocês, eu mudei um pouco a minha visão pessimista, entendeu? Ou seja, o Machado conseguiu fazer uma trajetória de produção de uma escola de pensamento. Isso é o viçareiro, para a gente ter uma perspectiva um pouco mais positiva sobre a capacidade que nós temos hoje de pensar, inclusive pela importância do tema que é próprio do Machado, que é esse tema sobre a questão social traduzida na questão urbana. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, para talvez lançar luz sobre a atualidade do pensamento do Machado diante do que está acontecendo no Brasil hoje, o cenário que se desenha, e que vai precisar muito de uma capacidade crítica de pesquisa sobre as cidades, a questão urbana. Eu acho que nós estamos vivendo uma transição muito importante nas cidades brasileiras, e essa transição é marcada essencialmente pelo fato de que a cidade já não é mais o lugar de acomodação do conflito. A nossa cidade ilegal, a nossa cidade irregular, a nossa cidade da autoprodução, teve um papel importante na história do nosso desenvolvimento capitalista, no sentido de ser uma espécie de amortecedor dos conflitos. Isso se traduziu para uma dinâmica urbana, onde a cidade é sempre uma espécie de fronteira, que pode ser sempre aberta e fechada para gerenciar esse conflito. Eu acho que nós estamos passando por uma transição no sentido de que essa dinâmica já não vai mais existir. Acho que o Rio de Janeiro, nesse sentido, é a vanguarda do atraso, no sentido da maneira como a cidade vem sendo pensada nessa ótica da cidade-negócio, da cidade puramente objeto de acumulação privada. Mas eu acho que isso vai se colocar como um modelo a ser seguido pelas outras cidades cada vez mais. Por várias razões. Uma delas é que há um mundo de um capitalismo urbano mundial que está chegando no Brasil. E, por outro lado, pela inflexão que nós estamos assistindo. A PEC 421, a PADCAL, nisso daí, e as cidades vão ter cada vez mais buscar atender as necessidades da população através desse modelo do empreendedor, a cidade que empreende a sua própria trajetória. E isso vai significar, o Rio de Janeiro, nesse sentido, já está com sinais muito claros dessa inflexão que a cidade, como fronteira, acabou. Nesse sentido, eu acho que a maneira do Machado pensar a pesquisa me parece muito pertinente para iluminar o que a gente pode fazer em termos de pensar o desdobramento dessa mudança, em termos da questão urbana que está se constituindo na sociedade brasileira. Porque, como eu vejo o conjunto da produção do Machado, a Márcia já tocou nisso, colocar no centro a questão da integração societária, tentar pensar a questão societária através da questão social, que é uma forma de problematizar a questão de como a sociedade vive os seus dilemas de integração social. Sobretudo, com essa perspectiva de trabalhar a ideia do conflito, de representação dos atores, da construção dessa questão social, que parece muito pertinente para dar conta dessa inflexão que nós estamos mudando. Especialmente com o fato de colocar como dimensão, digamos, empírica dessa problemática da integração vista pela questão social, a dimensão do território. E o território, enfim, é o lugar onde essa questão social aterriza historicamente e vai se aterrizar cada vez mais em função dessa mudança, dessa dinâmica. Nós temos aqui diante um programa de pesquisa muito interessante, pensar a integração societária através da questão social, pensando a questão social através das representações, do conflito sobre essas representações, me parece extremamente interessante, e como isso se articula com dinâmicas territoriais. E com uma visão axiológica que me parece fundamental nessa reflexão, que é a visão que privilegia o ponto de vista das classes subalternas, que eu acho que vai, enfim, ajudar a gente a pensar exatamente como esses conflitos estão se colocando e como a gente deve se engajar neles. Então, eu acho que nós temos aqui, nessas simples palavras, integração societária, questão social, a territorialidade, e essa concepção do ponto de vista axiológico das camadas subalternas, eu tenho muitos elementos para um programa de pesquisa que me parece extremamente pertinente de tudo ser desdobrado, e eu fico muito contente que tem uma galera entusiasmada que pode reproduzir isso para frente e gerar novas pesquisas. Então, nós estamos falando, na verdade, não de uma obra que é estática, na verdade, eu acho que nós temos aí diante de um conjunto de ideias, e uma atualidade muito grande, e que deve servir de inspiração para a gente, em termos de entender o que vai se passar nas cidades brasileiras, a partir dessa inflexão. Por último, eu queria destacar aqui alguns elementos mais, assim, digamos, peculiares do pensamento do Machado, que me parece também muito interessante, que é a marca do Machado. Não é à toa que tem um curso do Machado, tem o trabalho do Machado também, né? Que é essa, digamos, digamos, essa busca de dar respostas mais inovadoras a velhos e estruturais dilemas das ciências sociais. Respostas inovadoras do dilema sobre ação, sujeito e estrutura, acho que o Machado traz uma série de elementos que na pesquisa, mais concretamente, inovam no sentido de uma resposta que sai dos impassos que esse dilema coloca, por onde começa, por onde termina, o sujeito, a ação, a razão da estrutura, acho que essa ideia de sempre pegar o ponto de vista do outro, que é um pouco a espécie de herança antropológica do Machado, e dá respostas interessantes a esse dilema. Outro dilema que eu acho que na obra do Machado também tem resposta interessante, é o dilema do micro e do macro. O Machado atravessa temas e questões que estão da ordem do macro, cidadania e justiça, por exemplo, e ao mesmo tempo vai para o micro, a sociologia do Botequim, de uma maneira muito criativa, porque há uma unidade temática dessa mudança de escala com a qual o Machado, enfim, procura exercitar o seu modo de pensar. Então, em vez de isso ser primeiro uma resposta teórica, depois ser um exercício prático, acho que a obra do Machado tem essa virtude. São respostas que vão sendo dadas a esse dilema em função dos objetos e dos temas que vão sendo colocados na pauta em função tanto das escolhas do Machado, quanto também das conjunturas políticas e acadêmicas, que 50 anos aí tem pelo menos 4 conjunturas aí para a gente identificar. Depois, eu acho que tem uma outra inovação que é superar também esse dilema entre valores e interesses. Acho que o Machado também trabalha de maneira muito criativa essa tensão na maneira como ele arma o pensamento dele para entender certas formas de ação social, os efeitos dessa ação social. Eu diria ainda que na obra do Machado também tem uma inovação em termos de superar o outro dilema, que é o dilema da ordem e da desordem. Eu acho que a discussão sobre a sociabilidade violenta é uma resposta inovadora de pensar o tema da criminalidade mais violenta saindo desse par ordem e desordem e vendo isso como o momento da ordem que produz a desordem. Enfim, a meu ver, é bastante criativo em termos de prática de pesquisa. E, por último, uma resposta interessante, isso é a mais recente na obra do Machado, do dilema entre mercado ou Estado. A última incursão do Machado é uma espécie de polânia ao inverso, ou seja, como o mercado está, na verdade, está no Estado, embebendo o Estado e não o contrário. Isso é importante para, inclusive, dar conta dos novos padrões de gestão da cidade, que é cada vez mais orientado, sem que alguém seja, enfim, identificado como sendo representante, mas por uma forma de pensar em que o Estado já é pensado a partir da racionalidade econômica do mercado. O planejamento estratégico é uma das expressões disso. Mas as parcerias público-privado, etc., também expressam essa ideia de uma ordem econômica que organiza a ordem do Estado, embebe a ordem do Estado. Então, são inovações extremamente interessantes que, junto com uma maneira de organização da problemática mais geral, social, integração social, questão social, a relação disso com o território e essa mirada, digamos assim, axológica, do ponto de vista das classes subalternas, dá, digamos, uma potência importante a esse pensamento em termos de embalar novas pesquisas e enfrentar esse período que a gente vai começar a viver aí muito brevemente, em termos de uma inflexão da ordem urbana nas cidades brasileiras. Então, enfim, foi um pouco caótico o que eu estou dizendo, mas também não tive muito tempo para organizar, mas era o que eu queria manifestar aqui, agradecendo mais uma vez pelo convite, e dizer que eu estou muito contente, não só de estar aqui celebrando com o Machado esse momento, mas de estar constatando que o Machado deixa uma escola que reproduz o seu pensamento na forma de vários trabalhos, e que, enfim, é algo que é importante, porque, só para terminar, ao mesmo tempo que esse momento de inflexão está acontecendo, na agenda urbana existe hoje, talvez menos na sociologia, mas mais nos estudos urbanos, uma gelé geral, gelé geral de direita e de esquerda, ou seja, ninguém sabe exatamente o que está discutindo, mas quando você vai viajar e vai conversar com pessoas do Brasil, fora do Brasil, está todo mundo discutindo a mesma coisa, acho que existe uma ordem urbana completamente unificada no Brasil e no mundo por falta de criatividade, se nós pegarmos hoje, fizermos uma sociologia da pesquisa sobre favela, você vai ver que a favela hoje está sendo por todo mundo discutida através dessa ideia da gentrificação, está todo mundo achando que tem uma gentrificação da cidade, e ninguém para para se perguntar, primeiro, se essa é a boa questão, se essa é uma boa questão, ninguém para para pensar isso, porque há uma plastificação absoluta do pensamento, uma absorção, uma crítica desses conceitos, e depois, se esses conceitos são pertinentes para dar conta da nossa realidade, se não seria melhor a gente falar não de gentrificação, mas de escoliação urbana, então, nesse momento em que, enfim, há uma demanda para um pensamento urbano crítico, é o momento em que há maior perda de eficácia teórica crítica no campo do urbano. Então, o Machado deixa um legado importante para a gente de parâmetros e visões teóricas, axiológicas, experiências teóricas e metodológicas, que eu acho que é uma herança importante para a gente superar essa plastificação do pensamento. Muito obrigado, Machado, Márcia e Guilherme. Aplausos Eu vou passar então a palavra para o Machado e o que eu vou dizer, mas acho que quiser comentar, agradecer, só sorrir para fotografia, aplausos, a tua escolha, não sem antes dizer assim, a gente está puxando saco, não, eu acho que foi uma mesa muito afetiva e cada um trabalhou de um ângulo diverso, mas essa centralidade que alguns de nós estamos representando nesse campo de debate e reflexão com o Machado Alimento. E, para quem ainda não sabe, quer dizer, acho que é bacana que isso tenha sido mais amplamente reconhecido e que na semana que vem o Machado vai ser recebeu o grande prêmio de sociologia da Pox, que eu acho e que eu acho e a fé, celebração. Bem, eu não preparei nada para dizer porque eu queria ter o prazer de ser colocado lá em cima. Vocês podem olhar para mim que eu estou ali. é uma coisa interessante porque a falta de autoconsciência da gente quando a gente não está numa relação dialógica é impressionante. ouvindo essas coisas todas que eu acabei de ouvir uma puxação de saco universal eu fiquei pensando assim que cara legal e num certo sentido deve ser mesmo mas eu não me acho tão renda focada preta assim não eu acho que eu sou uma pessoa muito influenciada pelo sorte como a justiça mencionou assim de passagem mas não pelas características pra baixo do parque porque ele era um cara muito empurrado demais e eu gosto de gostar de viver então eu sou uma espécie de existência pelo menos me considero uma espécie de especialista do bem perdão de existencialista do bem e me considero outra coisa essa eu tenho certeza absoluta que sou uma relíquia da ciência social no Rio de Janeiro mas além de vocês estarem ouvindo uma relíquia falante eu sou também uma relíquia na dimensão particular de minha vida privada porque eu estou casado com a minha digníssima há quase 50 anos 50 é com a sociologia machado 40 é com a pena há mais de 40 mais de 40 mais de 40 mais de 40 Isso vocês vão reconhecer É raríssimo Então Eu pela rodagem Sou uma relífia das ciências sociais E pela rodagem Sou uma relífia Da família burguesa E como relífia Eu quero dizer uma palavra Para vocês não adotarem Porque eu não gosto dessas Eu faço muito esquema no quadro Mas eu não fico muito tranquilo Quando vocês trabalham Eu me sinto meio Protegido Porque eu não gosto de pensar nisso Que vocês todos aqui falaram E essa eu acho que é uma característica Para mim De não concordar nunca com ninguém Eu gosto mesmo disso De discutir, jogar com essa coisa Eu não acho que tenha uma obra Vocês duvidem disso Porque toda a minha produção Sempre foi absolutamente Eu adoro Eu penso As coisas que estão rolando Se as coisas que estão rolando Mudarem Eu vou justo Não quero dizer que seja bom ou mal Mas falta Do meu trabalho Que é longo Coisas que eu nem tinha Tanta consciência Assim que a Paloma mostrou aí Eu trabalho é longo Eu trabalho muito E tudo certo Mas não tenho uma obra Também na produção da escola Eu acho que sou Porque eu não sou militante Não quero ser militante Já fui Mas é um saco Eu sou uma escola do bem Porque uma escola tem uma obra Normalmente Eu não a tenho Estou tão inconsciente Bem Eu queria dizer Finalmente Fazer um comentário substantivo Mas antes Eu quero fazer Um outro agradecimento Não só A mesa Que é da obra Mas também A editora Na pessoa Da editora Que Produziu Um livro Em primeiro lugar É muito bonito Em segundo lugar Eu já li o livro Nem é tudo No livro não Mas eu já Olhei com cuidado O livro Porque o que você já escreveu É um desespero A gente descobre Muito mais besteira Do que vocês Com certeza Mas é Eu queria agradecer A Móloga Porque o livro É extremamente bem cuidado Muito bonito E valoriza E valoriza O trabalho De qualquer um Se ela continuar assim Certamente valoriza o trabalho E queria dizer que a Marcia Tem razão Total Quando ela disse Que eu escrevo Porque as pessoas pedem Olhando aqui Para a minha direita Estou levando Um artigo a ela E já passou Do tempo O artigo Que eu deveria Ter escrito Para o livro O que o livro César Estava organizando O fechamento Do projetão Lá Dessa Magra organização O que eu respondei Eu preciso Pegando o seu final Eu acho Cada vez mais É nisso Que eu estou Pensando agora E escrevendo Eu estou cada vez mais Convencido De que Está todo mundo Empatado Pelo que nós mesmos Intelectualmente Chamamos de crise Mas não sabemos Muito bem Que diabo É essa crise Por isso que eu acho Que a gente se repete Muito Eu acho Que Os significados Que tem sido Produzidos A respeito Da crise Tendem A ficar Mais ou menos Fechado No profeio Que é verdadeiro E é Empírico Histórico Em termos De sua produção Que é Um modo Fragmentado De Integração Social Em geral Mas urbana Em particular Primeiro Praia A cidade A gente A explicação As várias explicações Porque é um debate Recorrente Exato Aliás As várias explicações Com poucas exceções As várias explicações Têm a ver Com o fato De que Se para No entendimento Dos significados Atribuídos Pelos atores Como Quer Que os atores Sejam Conceptualizados Seja Como Sujeitos Competentes Que é A minha Intiminação Definitiva A minha Constituição Sejam Assujeitados Pelo Poder E etc Que é A do meu Inimigo público Mais recente É Eu acho que a gente tem que Para entender o que está acontecendo A gente tem que ir Um passo adiante E verificar Que o sentido histórico Desses significados Não tem sido Discutido Direta E explicitamente Faz parte Dessa discussão Que implica Os significados As interpretações No nível Compreensivo Interpretativo Mas Não se pula Um 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 Reacinho Adiante Que é A relação Entre esses Significados E o sentido Contido Na produção Desses Significados O sentido É deixado Em aberto Como se fosse Uma coisa Metafísica Histórica E etc E não é Porque o que nos agonia A todos Esse sentimento Vivido De desconforto Que leva A uma representação Intelectual De crise Intelectual Política Cultural E etc Essa Essa sensação Esse entendimento Do sentido Por estar parado Ao nível De significado Se der um passo Adiante Se percebe Que o que foi O entendimento Secular A respeito Do protagonismo Do trabalho Que desembarca Nos 30 anos Gloriosos De pós-guerra O protagonismo Pós-guerra Mudou O protagonista Histórico Atual Não é mais O trabalho Esse embebimento Do Estado Na economia É uma forma De apresentar Essa ideia É uma forma De apresentar Essa ideia O protagonismo Atual É um protagonismo Do capital Mas o protagonismo Do capital É extremamente Esquisito Inovador E Complicado Se a gente Levar em consideração E eu levo Acho que É uma Prefiguração Do tempo Atual Magistral Um artigo Do Francisco De Oliveira Que foi O professor Luiz César Que me indicou Originalmente Chamado O surgimento Do antivalor Que está Na revista Do Cebap Se não me engano E foi Obstrito Pelo Francisco De Oliveira Em 1988 Esse artigo Na revista Do Cebap Mas foi Instituto Antes Acho que Em meados Dos anos 80 Quando Francisco Oliveira Estava fazendo Um post-op Na França E Ele Particularmente Se referia A A essa situação De possibilidade De produção De produção De valor E isso Se a gente Entender De uma forma Urbanizada E territorializada Repõe a ideia De integração fragmentada De uma outra forma Que é a integração fragmentada Contra os interesses Do trabalho Isso de uma certa maneira Explica Por exemplo Por que A linguagem Dos direitos Está tão sendo usada Pelo neoliberalismo O nome O termo Direito Em sua enorme variedade Não desapareceu Mas O sentido Se inverteu Completamente Isso é Um exemplo De como Acertada Estava Essa análise Do Francisco De Oliveira Então Já que eu tive A oportunidade De E a expectativa Eu acho De dizer Alguma coisa É isso Que eu quero dizer Presta atenção No protagonismo Do capital Porque é este Que está provocando Essa atrapalhada Toda E eu espero Não demore muito A explicação Do Francisco De Oliveira É uma explicação Marxista Canônica E De uma certa maneira Até pessimista E eu gostaria De Imaginar Que a própria Fragmentação A qual Ele Se refere Indiretamente E eu Diretamente Pode ser Uma portinha Para As coisas Se Transformarem Outra vez É isso Muito obrigado A vocês todos Obrigado 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 Obrigado